olá gente parece até a mesma receita mas não é nós vamos dar agora isso a outra receita tá como falei que seria uma sequência de pastinhas o outro outro a outra embalagem aqui eu já me adiantei já ralei pro vídeo mais rápido tá e nós vamos derreter esse aqui somente em 200 o outro eu resolvi 250 coloquei vinagre coloquei álcool coloquei sal coloquei açúcar nessa pastinha agora vou colocar bicarbonato de sódio ou colocar açúcar uma colher de açúcar uma colher de sopinha nem chega a ser uma média e coloquei assim ó olha tá até marcada aqui de bicarbonato não coloquei cheia não tá essa quantidade que eu coloquei e vou colocar aqui na minha panelinha que todo mundo tá aplicando sabe ficando com a minha panelinha também e vou levar o fogo para derreter coloquei tudo logo para ir mais rápido tá e você sabe que fica tem que tem que fazer tudo rapidinho porque fica logo grossinho não acaba voltando novamente se tornando uma pasta eu queria eu queria não eu vou ainda fazer em gel a cada dia eu vou testando com uma coisa para ir até eu acertar vou lá derreter e já volto gente tudo rapidinho ó não se forma de novo em barra aqui só tem 200 ml de água eu vou colocar o açúcar uma colher de sobremesa nós estamos fazendo experimentos para ver qual de qual forma vai ficar melhor depois eu vou fazer a quarta ainda pra ver se eu consigo fazer em gel se transformar em gel tá vou fazer o gel também vou botar o bicarbonato porque batericida fungicida ajuda a clarear facilita na hora de limpar da limpeza né de toda casa então essa faixinha é para limpeza de toda a casa não só para arear panelas eu tô fazendo um exemplo ali na panela mas o bicarbonato ele é bom para tudo gente tá tudo tá tudo mesmo eu ia colocar o álcool mas não vou colocar não para ver se esse aqui ao invés de de pasta ele fica um pouquinho mais endurecido essa aqui vai ser sem álcool tá bom só com a glicerina o açúcar e o bicarbonato agora vamos eu vou colocar um potinho diferente tá porque a quantidade é pouca isso para a nossa para a gente poder fazer limpeza para facilitar tá é uma dica que eu estou dando estou fazendo um teste para facilitar a dona de casa você doméstica que trabalha eu já trabalhei como doméstica então né vai para o trabalho aí você já tem a sua pastinha já preparada vai pegar aquele fogão lá né abençoado aquele banheiro até o chão mesmo rejunte quem sabe a gente não tá inventando uma coisa boa né para poder trabalhar então vamos aguardar até amanhã e ver como é que vai ficar tá então aqui levou 200ml de água eu vou fazer um sabonete só um sabonete só dessa marca aqui não é o buquê de sonhos né quem tiver condições eu tô fazendo para aqueles que tem condições para aqueles que não tem condições de comprar o buquê de sonhos que é um pouquinho mais caro esse aqui custou 89 o buquê de sonho custou 1,59 há uma diferença então pode fazer uma pastinha outra vez eu fiz dois potes desse tá e vamos ver como é que vai ficar já fiz o outro com vinagre esse não teve vinagre e nem álcool só o açúcar e o bicarbonato tá vamos até lá vamos esperar ver como é que fica para a gente poder começar a inventar a geleia a geleia eu já vou começar a fazer o teste já o que eu preciso fazer para chegar ao ponto de geleia lógico que eu sei que é colocando mais água mas eu quero fazer passo a passo porque aí a gente vai junto aprendendo como fazer tá se eu fizer tudo de uma vez só não é vocês vão vão ver que vocês vão poder fazer de um jeito André não tenho vinagre eu não tenho álcool então você pode fazer com só com bicarbonato é isso que eu quero que vocês aprendam entendeu vocês aprendam a administrar a receita de vocês a você quero que vocês façam aprendam a inventar aprendam a inventar não né aprendam para fazer para fazer tá então até lá boa noite né porque aqui meu noite tá nessa hora que você vai assistir e durma com Deus que os anjos do Senhor acampam ao redor de vocês tá bom beijão amo vocês Olá gente tô vindo agora com resultado da pasta que eu fiz com sabonete essa aqui é a com bicarbonato tá eu falei que ia fazer três pastas a com bicarbonato ela deu um pouquinho de água aqui por baixo só mas aqui ó mas aqui tá totalmente dura 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 endureceu fiz só com 200 ml de água tá eu vou testar vai ser vão ser vídeos praticamente parecidos tá vocês reparem aqui minha filha tá a gente sai quando volta a gente sai quando volta a cabeça chega da igreja agora então eu vou pegar uma panela que eu boto sempre pra fazer Oi Maria então ela fica com a marca da água vamos ver se vai funcionar né vamos aqui tirar eu vou usar essa panela eu vou usar essa panela mesmo para poder fazer os dois testes tá então aqui ó tem por fora e por dentro a outra é feita com vinagre essa aqui é com bicarbonato essa pastinha é só para facilitar é pra uso entendeu pessoal eu fiz assim pra que não ficassemos colocando sabonete na pia como eu disse a minha mãe mesmo fala fala né porque eu faço isso então eu resolvi inventar pra mim facilitar porque cada hora tem que abrir um sabonete tirar um pedacinho não é minha pastinha já tá pronta não tem problema não tem problema nenhum ó faz espuma vou lavar só vou fazer só nessa lateral aqui eu tô sem panela nenhuma pra lavar e não fica com cheiro de sabonete gente não fica vou baixar essa panela que já é velha já você sabe que a minha água amarela a gente vai ver só a diferença de um lado pro outro olha vamos ver o outro lado agora esse aqui é o lado que eu dei o brilho com bicarbonato olha isso que diferença que diferença graças a deus deu certo tá deu certo mais uma pastinha aí você ó terminando de usar você pode lavar tá aqui ó não vai deixar ela com essa sujeirinha aqui não ó dá essa lavadinha pode pegar o paninho secar tá e guardar de novo que ela ó não é moleca não essa não é aquela geleca não é tipo geleca tá então gente tá aqui o resultado da nossa pasta com bicarbonato tá bom e sabonete hein gente não podemos esquecer que foi feito de sabonete beijão pra vocês tá agora e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.